Fala, meus amigos. Como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Voltamos com mais uma Gameplay de Metrôf. As expancias semelhantes da Rússia se tornam antes de nós agora. Desculpe, o Duke não estava destinado a vê-los. Seu morte era minha culpa? Ele continuou me perguntando por advogados sobre o que eu tento ir aqui. O que eu queria dizer para ela? Ele não podia esperar para voltar para ela, que era, orgulhoso, vestindo escas e metal. O que é isso? Você está sentado só isso? Certo. Eu estou em uma direção. Eu estou em um grande. Não, não. Ok. Tem tudo. Tivéssemos. Eu estou em Gimende. Mas eles vão me arreparei depois. O que é isso? Diabo, Triculação, Lombando, Criaturas, Criaturas, Criaturas e Armas. Vamos lá fora. Opa! 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 Vamos lá. Olá, Arteon! Vê meu novo lugar? Para um rei, eu devo dizer. O que você acha deste bairro, hein? Todos os bairros estão dentro. Mas há muito espaço para isso. Muita das coisas que você e os caras encontram fora e me dão, foi para fazer este bairro acontecer. Então, obrigado. Obrigado. Temos que continuar com isso, também. Parece que estamos enfrentando uma longa jornada e usamos coisas como armadura ou equipamento. Não vai, por favor. Opa! Não era lá, né? Esqueci de ver se a arma está limpa. Está limpa, sim. Há tantas coisas para fazer. Eu ainda não decidi que eu não iria trabalhar com as vestes. Mas eu tenho que, e pronto. É o tempo que nós fixamos nossos uniformes. Algumas das nossas pessoas estão começando a parecer... ...mão raro, sabe? É verdade. Deixa eu voltar para cá. Vamos ver o que tem de profundo. Nossa, todo mundo está falando sozinho aqui, cara. Vamos ver. Você já sabe tocar alguma coisa. O que? Caraca, hein? A gente manda bem pra caramba. A gente manda bem pra caramba. Se existia alguma chance de monetizar o vídeo, já era. Não dá nada. A roupa da mulher parece dos anos, sei lá, 70. Bikenzinho. Acho que não é. Eu gosto de barco. Eu não gosto de barco. O que? Eu não gosto de barco. O que? Caraca, vamos parar. Obrigado, Stepan. Ele é. Eu tentei manter um segredo. Eu disse que ele deixou para o mercado. Um pouco de três dias passaram e eu ainda continuo. Eu só senti lá com a pedaça na minha mão e não vi nada. Era tudo branco antes dos meus olhos. E então ela me dizia que você deve chorar, mãe. Você vai sentir melhor. Ele dizia que... Ok. Minha, é forte. Porque eu não me lembro. Você lembra como ele voltou da biblioteca? A mesma coisa aqui. Olha os coelhinhos aqui. Caraca. Trouxemos carne pra caramba aí. Estão até pingando aí. Os peixinhos. Casa de máquinas. Espera aí. Já vou aí, coronel. Sogro. Sei lá. Deixa eu dar uma olhada para... Para o final aqui desse. O papo continua. Eu achei que estava indo para o lado certo. E aí? A gente fuma? A gente fuma? Caraca! É um companheiro! Caramba! Isso é difícil! Bem... Nada que não pudemos tomar. Caramba! Bem... Você é o tipo de direito. Você, o coronel, o duque... Esse cara fez um bom trabalho nela. Esse cara fez um bom trabalho nela. Ele foi um bom homem. Talvez ele resta em paz. Sim. Então... O que eu queria dizer? Ah... Obrigado. Vocês me acertaram e... Eu... Eu sou um cara simples. Eu... Eu... Eu vou pagar... Ok? Ok. Fechou, mano. Que susto. Tá. Vamos lá. Ver o que o coronel tem a nos dizer. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. Então... Tá ficando massa o trenzão ainda. Deixa eu ver aqui embaixo primeiro. A fornalha aqui da Aurora. Oxi. Dá pra gente jogar uns... Carvão então, hein? Vamo ver. Três. Tá bom. A gente trabalha com tudo. A gente não abre esses aqui, né? Não. Então, vamo ver o que o coronel vai nos dizer. Isso. Isso. Eu tive uma conversa com o ARC. E tudo graças ao docker. Ele tem um decoder funcionando. Ah. ARC. Come in. Come in ARC. Over. Mrs. ARC. Identificá-se. Over. Isso. Isso é o coronel Svetoslav Milnikov. Falando. Eu estou em comando de uma espécie de operação. Não. 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 Nós somos uma grande força. Mas nós trazemos uma mensagem extremamente importância. Nós estamos indo para você do segmento K6-Alpha. E vocês têm algum dados sobre forças inimigas que nós podemos encontrar em caminho? Over. Um momento. Eu preciso ver. K6-Alpha que você diz? Como posso ver, não havia encontros inimigos em relação a área. Obrigado, Colonel. Eu vou acabar com a conversa aqui, mas conhecemos que estamos esperando para o seu vencedor. Eu vou fazer o meu reporte imediatamente, e eu tenho certeza que o Ministro da Defensa será capaz de ver você. Isso é um grande honra. Obrigado. Só um pouco mais. O que é a situação geral, senhor? Por favor. Colonel, senhor, você entende? Isso é informação classificada. Mas eu entendo. Nós estamos bem. Não se preocupe. Bem, ainda no arco. Desculpe a dúvida. Eu serve as pessoas. Desculpe a dúvida. Então, você entende isso agora, você desculpe, Thomas? Estou tão emocionada que as minhas mãos ainda estão mexendo. O ministro? Isso é incrível. Por favor, Arthur, você deve ter uma olhada na mapinha. É isso, mano. Como você pode ver, estamos indo quase direto para o complexo de Yamantá. Katia e Cris me disseram que a linha lá está em condicionada. Surpreendente, realmente. Fazendo em conta o número de objetivos de prioridade lá. É. Está bem corta. Vamos nos aproximando de Yamantá, o final destino da nossa longa jornada. Direct radio contact with the bunker has completely dissolved Miller's resentment towards me For destroying our previous lives He is eagerly anticipating the meeting with the Minister of Defense he was promised Probably such things are important for a career officer The people, though, are less interested They are asking important questions Where are the occupying forces? Why is there just wilderness and people gone wild around? What's stopping the government from restoring the country? What was being done in the last 20 years? Miller believes that we'll get all the answers He will be pardoned, as well as Ana and I And we will all return home To the Metro Olha só a nossa arma boa What's going on ahead? Over Everything's abundant, but the truck is okay. Over Roger that. Don't go too fast and watch out for radiation. Over Roger that. I still can't believe this. We're there. Do you get this? We're finally there. This has been our goal. Not for weeks or months, but for 20 years. My whole life. And it was not split in vain. Now I know it for a fact. Mama, look, are we going to leave for now? I don't know. Why? I don't like this place. It's creepy. I don't like this place. Shh. Don't say that. Robert Carroll. It's getting really hot out here. Everyone masks on. Passengers get inside and put them up tights on. Yes, of course. Come on, Master. Change of plans. We're taking the real car from here. Wait for Arthium and me. Roger that. How about me? You've been dreaming to get here for so long. And are now leaving me behind? Am I your daughter or not? Alright, come with us. Or else I'll never hear the end of it. Why is this decision? Jermak, stop the engine. Just a moment. It's okay. Okay. Take the Aurora back to the safe zone. And sit tight there. We'll do that right now. Step on. You're in charge. Oh, yes sir. Great. Let's go. Good. Let's go. Have you on this place? Where's the last cost? Vamos olhar então aqui a paisagem uns bugs na imagem Os carros, abre! Boa! Miller, abre e não! Olhe todos esses carros! Bartheon estava certo! As pessoas vieram aqui, de todo o país! Sim, eles vieram! Ninguém veio de nós! Até agora! Tão muito tempo gastando isso! Nós vamos fazer isso agora! Tô achando que o coronel dessa vez morre, hein? Sei lá! Esse tapa deles! Não, 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 não! Não, 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 não! Esse é um lugar ruim! Nós não deveríamos ter vindo aqui! Ok, então onde está o meu convite de convite? O que? O que? O que você viu, moça? O que? 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 Quanta cara de esforado. Fica bem esperto, hein? Elevador... Tem um telefone aqui, cara? Vamos? Que medo! Diga algo para o Arteon agora. Sim, você estava certo, Arteon. E eu estava errado. Obrigado por não me derrubar. Aqui não vai nada! Nossa, as pessoas escondidas ali! Comrade-ministro! Comandante das Forças Especiales Especiales Esquadrão da cidade de Moscou! Colonel Miller, reportando! Eu gostaria de pedir que as pessoas me ajudem com as quartas e suprimentos como existem mulheres e filhos entre nós. Mas ainda, nossos lutadores estão em forma de forma e prontos para ação. Mulheres e filhos? Ha, 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 boa! Não tivemos isso em tempo. Quem é você? Opa! Ih, pegou! O caramba! Muita gente, né? Não ia ter o que fazer, né? Em cima assim. Ainda que a gente matou alguns, hein? Tá muito suspeito, né? Tá louco! Resumindo, um monte de bandido! Que... Onde estou? Onde estão os outros? O que está acontecendo? Tudo está como planejado. Todos estão bem. Tanto ainda. Tanto ainda? Tanto ainda? Eu... Eu pedi uma reunião com o Ministro da Defensa! Agora! Não se preocupe! Não se preocupe! Tudo vai ficar bem. E, ainda melhor! O Ministro e o próprio ministro estão esperando você para o almoço. Almoço? Que diabos? Você está malvindo? Calma! O Dr. está falando! Bem... O governo responde! Todos aqui, Colonel. Todos aqui. Nós somos o governo. O que você merece? O que você merece? Não se preocupe, você diabos! Você é apenas... Você é apenas um diabos! Você é apenas um diabos! Calma! Calma! Nós vamos fazer isso assim. E, acredita em mim, ninguém gosta desse sabor. A garota vai esperar, mas. Nós devemos fazer os testes primeiro. Eu não gosto dessa foda. Não me engança, você m****! E eu vou pegar esses testes tão longe do seu ass! Eu vou pegar esses testes! Ele acordou muito tempo! Mas, econômica, está ouvindo as pessoas mentes pensarem. Se você quiser vir aqui, se você não quiser que ela sofrer durante muito tempo, antes de que ela seja servida, você entende? E aqui eu esperava que uma conversa inteligente para uma mudança. Alas... Isso não é um problema, pois esse jovem jovem provavelmente vai fazer isso em vez. Ele não tentará ser contraditório, quando estamos com você. Bem, bom conhecimento, você e todos. Yaacov, você pode começar. Eu não vou pegar você mesmo depois de que eu estou morto. Isso pode acontecer, colonel. Eu poderia brincar com você ou algo. Mas no momento, eu vou me desculpar. Por favor, vim aqui, eu vou te separar. Todos os últimos de vocês deveriam ter feito isso antes da guerra. Ih, eu quero com uma machidinha. Opa! O cara tá lá. Os nossos snipers invadindo. Me soltem, me soltem, que eu também quero matar todo mundo. Valeu. Nossa arma está inteira. Mas primeiro, nós devemos lutar arma. Desculpe, eu fui tão longe com o elevador. Não dá pra subir? Não. Não. Não consegue? Não. Não consegue? Isso! Não conseguiu. Não. Não conseguiu. Que dor? Não tem problema. Não. Não. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Não. Eu vou te dar. Vamos lá. Matar esses caras com o metralhador. Desculpa, gente. Just like our old D-6. Even the lift is the same exactly. True. And quite fortunate. This way, we can hope to find Ana. Still, the complex is huge. And we have 10 minutes at the most. So, we'll have to split up. Sarc, you check the filter room, the generator hall, and the storage. Idiot, you come with me to the command center. Artyom, you take the barracks and the sink bay. Double. Let's go. Your floor, Artyom. Come on, Artyom. Queria mais munição, coisas do tipo. O que é o que eu faço para ativar o... X. Produzir mais uma munição? Aqui. Eu não sei que eu estou pedindo mais munição, sério. Vem, vamos com essa. Outro está com quanto? Ah, está cheio. Vamos matar todo mundo. Vamos lá. Ok. 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 Vamos pegar para cá. Tem uma gritaria? Ah. Não, pode voltar a minha arma. Cadê? Tá louco? Vou pegar as peças. Nossa, um monte de cadáver empilhado aqui. Fechado, beleza. O que é que eu vou? Meu Deus. É um monte de cadáver. Não, pode voltar. Vamos lá. Tchau, tchau. Salvou. Caraca, os caras fizeram uma canificina aqui nesse lugar mesmo? Não era isso não. Caraca, os caras fizeram uma canificação. Olha vocês queirando aqui. Não, não, não. Ah, meu Deus. A gente está acostumado a apertar qualquer coisa que aparece na tela? Pô, achei que fosse o segundo item, sei lá. Se Deus do... Caiu um cadáver ali. Não, não pega. Pensa essa aqui na parte ali, não deve ser para esse lado não. Parece que tem algum item naquele canto, sabe? Que louco. Tem esse negócio ali atrapalhando, né? Consigo por cima? Para evitar dano? Acho que deu uma boa. Por que você chuteu eles? O que do diabo? Mas ali foi... Muita? Muita, você vê? Opa, ele está morto. Opa, ele está morto. Opa, eu não sei por aqui. Opa, eu não sei por aqui. NIEK! Opa! Oh, come on. Torrando munição, como se não tivesse amanhã. Nossa, vai ser um chiqueiro aqui, hein? Não, pode voltar pra essa. Os caras gritando bem louco, cara. Os caras nem errem, né? Vem com tudo. Olha, uma cabeça na geladeira, mano. Ó, os caras bem loucos. Tá. Outra cabeça ou não? Pote. Deixa eu ver se aqui em cima não tem nada. Não consigo? Não. Não permite que a gente vá pra cá menos não. Vem pra lá. Atenção, Spartans. A command center é o nosso. Ralei aqui, se cons falam, idiota. Fica a porta e levanta a porta. Haltam todas as passagens que não precisamos. Deixa os freaks run around. É isso. Oi, oi. Nem sei que o Coronel tá falando ali, mas... Resumindo, mate todo mundo, que se mexer e... Sejam feridos. Essa linha aqui, depois que a gente deu um... O contrato nela ficou... Filezona. Vamos lá. Vamos lá pelo buraquinho. Não consigo fazer mais munição, gente? Vamos lá pelo buraquinho. Sei lá qual é o caminho certo. Só sei que a gente tá indo. Pra onde? Não faço ideia. Tá, eu cheguei até aqui. Não tem nada pra cá, gente. Sobe aqui. Sobe. A gente já tava. Posso ir por cima aqui? Pra onde a gente vai? Pra cá. Acho que é pra cá, né? Eu vim de lá. Eu acho que eu vim de lá mesmo, hein? Ué? Tem um mapa aqui? Eu só sei que eu tenho que ir em frente. Meu Deus. Tá, a gente veio daqui. Pra lá não tem nada. Milagre dos caras vão ter pegado uma doença zoada aí. Essa porquice que deixaram. Tá, a gente matou todos os bandidos que estavam aqui. E agora? Tinha alguma coisa aqui embaixo? Sei lá. O que eu tava vendo? Tá, a gente vai pra lá. Opa! Acho que achei o caminho. O que é isso? 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 O que é isso?